Então cara, o pessoal tava perguntando aí qual é a diferença do samba pro pagode Eu tava falando que a diferença mesmo, cara, é tipo assim, no cubango Você vê, Mário, cabundongo, consegue harmonizar a camisa polo Com short da Lida e meia soquete, tênis de futsal Eu, pô, cabelo grande igual um roqueiro, skate, sete cordas e cabeça de cavalo Já se fosse no pagode, ia ter que usar a camisa de 150 reais Mas aquela calça apertada deve ser uns 200 e pouco Gel no cabelo, mais 50 conto Ou seja, não está dando pra gente Temos que ser do samba Pai no cubango